Tô batendo o Chico em total, olha, mano! Tô batendo a cabeça umas três, gente! Olha lá, tá lotado! Vamos logo, filho! Deixa eu fazer de novo, ó! Deixa eu fazer a introdução do vídeo de novo, porque quase que eu quero! Salve, salve, família! Começou mais um vídeo aqui no meu canal e hoje ainda vai partir lá pra Conexão 019. Deu uma atrasada porque o povo está atrasando, cara, eu abro, não tá mais aqui. Olha lá, lag, lag, lag. E aí, meu parceiro? Você vai pra onde hoje? Nem sabe. E vocês, não é como é? Comeu umas minas. Eze? Napu. Comeu outra meca. Eze? Napu. Late! Sai, filha da puta! Tira essa cansa! Ele fica... Ele fica todo tímido... Opa! Caralho, tô te mostrando. Vai dar direitos autorais. Ele fica todo tímido quando coloca a... Nossa! Nossa, meu Deus do céu! Ele fica todo tímido quando coloca a câmera na cara dele, ó! Olha os vlogs! E aí, ó! Sai, filha da puta! E aí, é viola! Isso aí! Família, então, quando nós estiver no meio do caminho, quando nós estiver na pista, eu vou gravar um pouquinho da pista pra vocês. E quando nós chegar lá no baile, é só vídeo insano. Demorou? Um beijão e até lá! Até lá! Eu vou te atravessar. Coloca a lupa aí pra não doer seu zóio. Eu ia colocar a lupa ali, família. O que você tá achando de sair a primeira vez de Limeira? Ô, Thaís, você forçou! Ô, louco! Você me tirou demais! O que você tá achando de ir a primeira vez num baile fora de Limeira? Ah, tu achou legal, né? Os maiores influencers de Limeira! Tô indo com os maiores influencers de Limeira! Tô muito feliz! Vem com nós, vem com nós! Vem com nós, vem com nós! Vem com nós, vem com nós! Já foi! Já foi, já foi! Já foi, já foi! Ó, a nossa voz... Ah, meu, tá gostosinha! Tá gostosinha! Já deu 10 minutos! A nossa voz é como? De MC, tá bom? Quem é? É do MC! MC! É do MC! MC! Só o blogueirinho, só o blogueirinho! Só o blogueirinho, o bagulho é lá, gravando eu, o blogueirinho! Vem com nós! Fala o que que tá acontecendo! Nossa, o B.O. é, parça! É o seguinte, eu fiquei sabendo aí, eu vou até... Não sei se o Natanzinho e o teu irmão gêmeos aí, parça! Eu acabei de ver um moleque pegando ali o Natanzinho ali, parça! Responsa! O que que esse cara tá falando? Putão! Putão! O que que ele tá falando? Que calzinho o Natanzinho vai fazer? É o seguinte, trocamos de vã... Fala aí, B.O. O B.O. vai dirigindo, o B.O. vai dirigindo... Essa vã aqui é de jogador! Essa daqui não é nem de vici, é de jogador, tá, filha? Ó, o banco de couro... Foi muito chave! Eu devia ter gravado nessa hora, né? Estamos, estamos... Calma aí, calma aí! Ó, foi assim, família! Fala, vem conversar amanhã, parça! Cadê o ar? Você não vai conseguir... Seguinte! Seguinte, família, foi assim! Ó, ó, silêncio aí, por favor! Um minutinho rapidãozinho, de coração mesmo, por favor! Ai, peraí! Aí, família, é o seguinte... Quando a vã encostou, nós já desceu todo mundo correndo e entrou na outra vã, que tem som, né, não? É isso aí, família! Quando a gente chegar lá agora eu gravo, não vou gravar mais! Gente, é o seguinte... Nós estávamos indo para o rolê, nós estávamos indo querendo curtir o rolê... E estão dizendo que molhou! Estão dizendo que molhou lá lá, vamos ver! Pega pra onde? Maria Antônia! Maria Antônia! Bora, meu sonho! Aí, vamos ter que falar, vamos ter que falar, né? Então, sou aqui, conexão, certo? Três minutinhos, molhou o bairro, cartão de casete para as polícias de novo, porque dessa vez, tá ligado! O bairro foi... Família, o bairro molhou, Não sabemos qual é o destino de agora, até porque nós já estamos aqui, e também já fazemos... Aí, família, olha o zono! Senta lá, senta lá, senta lá! Tá molhado! Olha o zono aí, ó! Olha o zono aí, ó! Olha o zono, gente! Molhou mesmo, família! Não vai ter mais baile! Acabou pra nós! Nem curtimos... Deixa eu gravar aqui não, desculpa! Nem curtimos o baile! Quando nós chegamos, como que tá? Mas não prendeu que esses caras tomam o fruto, aquele viado? Caramba, mano! Não tá vendo não, viu? É, sim! Não vai dar a mesma coisa, não! Molhado, cheio de VT! Não vai dar a mesma coisa... Não vai dar a mesma coisa... É, sim! É, sim! É, sim! É, sim! É, sim! É, sim! Música Olha os caras, tá com o bolso de jantinho Só pra mim ter louco E Andrade? Qual que vai ser, fi? Vamos fazer a minha feia Infelizmente, fi Infelizmente, não é? Foi da hora, irmão Foi da hora, irmão Calma aí, calma aí, calma aí Cadê o Juan? 17 foi da hora, irmão? Foi chave, né? Primeiro a minha 17 foi como? Uma alegria imensa E aí, a 17 foi da hora, rapaziada? Muito Falei pra vocês, vocês tem que me ouvir, mano E aí, a 17, meu parceiro, tava da hora? Olha como que ele tá agora, família E aí, rapaziada, vocês não foram lá 17 E aí, a 17, tava como? Fala pra mim Como que tava? Não, 019 morreu Conexão morreu, vamos pra 17 Esquece, fi Os carinha chegar lá, os carinha chegar lá, vamos Três, não, calma aí, calma aí Chegou às três e meia da manhã Ia curtir uma hora e meia de baile E achando que tava surfando 17 E aí, tava da hora 17? Nossa, tava o pega, pega E o pega, tava suave? A rua da escola, você colou lá? A rua da escola? Ah, você também tava lá E a 17, foi como? Tava o mel, mano Aqui é às 7 horas da manhã E o pega? E o pega? Rua da escola? Esquece, filho Melhor pião, melhor pião de tudo Esquece, esquece, esquece Vou mostrar que vai dar mídia Vou ter que falar, vou ter que falar Jair, rapaziada É para ir na rua Vai, 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 vai Voltando pra onde? Voltando pra roça Voltando pra roça Não precisa brincadeira não Só participa solteira De preferência Cadê o presidente, rapaziada? Tamo vivo Moreira do perigo Vamos agradecer que vai estar vivo, caralho Vai, 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 vai Os cantadinhos aqui não vai Canto tudo no bachete Os cantadinhos aqui não vai Tá aqui não vai Acabando o bachete Senta aqui Cadê os 30 reais? Cadê a gente? É, 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 é Onde vai ser esse? É, é, é É, é, é É, é, é É, é, é Senta aqui De quete, de quete A quete, você tá preparado É, é, é gostoso A quete, de quete Do nada, do nada, liga o freio Ensina por favor como é que faz a gente ser E aí, rapaziada Pera aí, é impressão minha Olha aqui, Biel Biel, olha aqui Olha aqui, Rua Os caras estão vendo uma coisa Olha que delícia Vieram combinando as putas É o único A minha azul, a minha azul E aí, Dora Liberar os bailes E aí, Dora Liberar os bailes E por fim, estamos aqui No jardim Ernesto Kiu Vamos gravar o baile Então já deixa muito like Aquele pig lá na Muro Esquece, tá, fio? Estamos chegando no rosto ali do Kiu Chegamos não, né? Já chegamos Olha como que tá Que ele fique E aí, ó E aí, ó